a galera eu tava vasculhando guarda-roupa encontrei isso aqui olha isso isso aqui tem mais de um ano eu acho eu lembro quando eu fiz aqui uma coleção de minicelulares galera olha isso bom antes de mostrar todos eles se inscreva no canal deixe seu like beleza nunca pedi isso mas vou pedir hoje bom vamos lá passar aqui para tirar aqui em 12 caraca velho s20 ó velho s20 velho eu não lembro dele era meu preferido s20 s10 plus ó m10 s7 nossa velho s7 mano esse eu lembro velho a 31 nem sabia que atleta era lançado naquela época mano só tem esse né j6 plus bom galera para arrumar eles aqui né botar aqui a 31 peraí bom galera eu vou pôr na comunidade qual qual desses celulares aí vocês mais gostaram com certeza pedra manuel vai voltar em uma das opções né com certeza ó eita galera se não cair aqui adeus 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 a tia chica adeus e vai cair uma vez uma bolinha minha ela cai bem aí nesse negócio né nesse negócio aqui eu fui abrir o porta-malas galera aqui depois desse buraco aqui tem um tem um chãozinho né não cai direto no porta-malas tem um né um chãozinho aí impossível tirar né tô no último galera o último s7 desculpa gente é porque quando eu quando eu era pequenininho né quando eu fiz esse negócio sei lá já sei lá quantos anos né eu não fazendo formato de celular fazer tipo ó os celulares eu fazia tipo um formato assim redondo sabe assim que eu gostava né fazer então vamos vamos marcar esta coleção aqui gente nem sabia que isso aqui pensava que isso aqui se escapulha muito tempo gente pelo amor de deus bom vou colocar aqui olha só olha só uuuururururururururururururaaa Thoock não 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 acho que isso aí